Nós queres dar, nós queres dar, nós queres dar. Buenas! Nessa sessão a gente vai fazer a derivação da fórmula derramada. A fórmula derramada é aquela que faz a relação entre o beta que a gente usa do CAPM, o beta do equity, com o beta de uma empresa ou da empresa desalavancada e o grau de alavancagem e a taxação, na verdade, o imposto de renda. A gente usa muita fórmula derramada para ajustar os betas para outros níveis de alavancagem financeira ou diferentes níveis de tributação. E, além disso, a gente usa muita fórmula derramada quando a gente não tem betas da empresa ou da ação listadas na bolsa ou a empresa não é listada na bolsa ou tem uma liquidez muito baixa. Então, a gente usa muita fórmula derramada para isso. E eu vou mostrar onde surge essa fórmula. Se você não quiser ver de onde surge essa fórmula, vê outro vídeo relacionado com os betas, você vai entender. Mas, pelo menos, veja a fórmula aqui no finalzinho, que é toda essa derivação e vai entender algumas premissas que a gente faz aqui no meio do caminho para chegar ali na fórmula. Tá ok? Então, vamos lá começar porque é um pouco longa. Muito bem. Então, vou começar aqui com a fórmula. Deixa eu escolher aqui uma cor. Então, aqui, eu vou pegar essa aqui. Primeiro é o seguinte, eu preciso, eu vou usar o seguinte truque. Eu preciso que apareça um valor da empresa sem alavancagem, que eu vou chamar de VU. Tá ok? Então, VU. E aí, eu vou colocar VU na data T. Então, é o valor da empresa sem alavancagem. O que é uma empresa sem alavancagem? É sem dívida. Tá ok? Eu posso pegar e multiplicar por um mais o retorno de uma empresa sem alavancagem, que eu vou chamar de KU. E isso daqui vai ser igual ao quê? A um fluxo de caixa sem alavancagem, que é o nosso Free Cash Flow to the Firm, na data T mais 1. Então, se eu pegar o valor da empresa hoje, sem alavancagem, e multiplicar por um mais a taxa de retorno, deve ser um fluxo de caixa que vai ser gerado, mais o novo valor da empresa sem alavancagem, na data T mais 1. É mais ou menos o seguinte. Se eu pegar o valor da empresa hoje, ou melhor, o preço da ação hoje, e multiplicar por um mais uma taxa de retorno, deve ser igual ao dividendo mais o preço futuro, ou no final do período que eu vou ter. Tá ok? Essa mesma lógica, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse valor e vou subtrair das duas relações a seguir. Esse mesmo truque, aliás, vou mostrar para vocês, a gente já usou no vídeo que deriva o custo médio ponderado de capital. Só que aqui é o valor da empresa normal. Bom, aqui eu estou fazendo o valor da empresa sem alavancagem. Por quê? Porque eu quero aparecer, eu quero forçar, eu quero em algum momento, que apareça aqui o beta de uma empresa sem alavancagem. Uvm de unlevered. Então, valor da empresa sem alavancagem. Ou vou colocar aqui, unlevered. Por isso, uzinho aqui, u vem de unlevered. Tá jóia? Então, eu vou pegar isso daqui e vou subtrair do equity, o valor do equity na data T, vezes 1 mais o retorno do equity. Isso daqui vai ser o fluxo de caixa do equity. Tá? Tem que falar equity com equity, assim, mais o equity na data T mais 1. E a mesma coisa para a dívida. Então, o valor da dívida hoje, se eu aplicar sobre ela uma taxa de retorno igual ao custo da dívida, isso tem que ser igual ao fluxo de caixa da dívida, seguinte, mais o valor da dívida no período seguinte. Então, eu faço... Esse é um truquezinho. A partir daqui, eu já posso... Eu vou traçar aqui uma linha e vou abrir tudo isso daqui. Vai ficar um trem enorme. Prepare-se aí. Prepare o coração. Espero não esquecer de nada aqui. Então, vai ser VUT. E vou pegar esse VUT aqui e vou abrindo os parênteses aqui. Tá ok? Então, isso daqui vai ser VUT mais VU, valor da empresa sem alavancagem, vezes o retorno, o custo de uma empresa sem alavancagem, menos ET, menos o equity vezes o custo do equity, menos... É aqui de baixo agora. O valor da dívida na data T, menos o valor da dívida na data T, vezes o custo da dívida. E isso daqui... Agora, vou pegar e fazer a diferença desse lado aqui. Então, isso daqui é o fluxo de caixa caixa da empresa na data T mais 1. E aqui eu já vou dar uma rearranjada, tá, pessoal? Só para a gente já ganhar aqui, vamos dizer, um pouco de tempo. Menos o FCFE na data T mais 1. Menos o fluxo de caixa da dívida na data T mais 1. E aqui vem agora esse outro lado. Então, mais o valor da empresa sem alavancagem na data T mais 1, menos o equity na data T mais 1, menos o valor da dívida na data T mais 1. Tá ok? Isso daqui, então, já vamos fazer mais... Vamos fazer mais umas transformações aqui. Deixa eu ver. Esse pedaço... Não, vou fazer com a cor verde aqui. Esse pedaço aqui, todo esse trem aqui, é o seguinte. Eu vou usar a minha folha anterior aqui. Eu tenho a seguinte relação. O fluxo de caixa do equity, ele é o fluxo de caixa livre da empresa, o Free Cash Flow to the Firm, mais o Tech Shield, menos o fluxo de caixa da dívida. Isso aqui, eu tenho aqui, fluxo de caixa da empresa, aqui, ao invés do Tech Shield, eu tenho o fluxo de caixa do equity, e aqui eu tenho menos o fluxo de caixa da dívida. Então, é como se eu pegasse, igualasse o FCFE com esse parênteses desse lado, só que aí trocasse o FCFE com o Tech Shield. Então, tudo isso daqui, na verdade, vai ser menos... menos o Tech Shield, vezes o custo da dívida, vezes a... Deixa eu ver aqui. vezes o valor da dívida, na data T. Tá joia? Porque o Tech Shield aqui é aplicado sobre o quê? Sobre os juros que eu vou pagar. Os juros que eu vou pagar, seria, por exemplo, o KD. O KD aqui que eu vou aplicar, eu aplico sobre o valor da dívida no início do período. Então, todo esse pedaço aqui... Olha que beleza. Já vamos conseguir diminuir usando essa relação que a gente já discutiu aí no outro vídeo. E no vídeo que fala dos fluxos de caixa, vocês também podem ver com detalhes toda essa mesma transformação aqui. Tá ok? Aí, eu já posso... Já posso fazer uma outra transformação. Então, vou pegar aqui o seguinte. Deixa eu ver alguma coisa a mais que eu já posso cortar aqui. Na verdade, eu vou fazer mais uma transformação agora. Só que aí eu vou usar um negócio que vem lá do modelo APV. Eu posso usar o seguinte. Que o valor da empresa na data T ele é igual ao valor da empresa sem alavancagem na data T mais a alíquota de imposto vezes o valor da dívida na data T. Tá ok? Isso daqui, a gente está supondo que a minha dívida, ela é... Aqui tem uma suposição que a minha dívida, ela é constante. Não é constante, não. Ela é perpétua. Ou eu vou sempre rolando ela. Então, ela vence, vence. Mas eu vou rolando ela. Então, é como se eu só pagasse juros. Tá certo? Aí eu trago tudo a valor presente. E aqui eu também estou assumindo. Então, a dívida é perpétua. ou sempre tem a rolagem dela. Sempre rola. Tem rolagem. Então, se ela chegou a hora de vencer, você faz uma outra dívida. Só acaba pagando juros. A gente usa, no geral, aqui o padrão americano. Então, você só vai pagando juros nesse padrão americano de amortização. E o nosso custo da dívida é igual a nossa taxa de juros que é paga. Cadê? Igual aí. Então, eu chego nessa... Quando eu pego... Isso daqui é o valor presente dos Tech Shields. Tá joia? Vou... Isso daqui, ó. Esse pedacinho aqui. Se vocês fizerem a conta dessa maneira, ó. Isso aqui nada mais, nada... O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, ó. Isso daqui é o valor presente dos benefícios fiscais, que são os nossos Tech Shields. Quem não sabe o que é o Tech Shield? Tech Shield é aquele benefício fiscal quando eu pago juros. Aqui a gente também está assumindo que é tributado pelo lucro real. Porque o que eu pago de juros, eu abato da base de cálculo de imposto, então eu pago menos imposto. Esse imposto que eu economizo é o Tech Shields. Quando eu projeto ele e trago o valor presente assumindo isso daqui, dá exatamente isso. Tá joia? A alíquota... O valor presente dos Tech Shields é o valor da dívida vezes a alíquota de imposto. Tá ok? Então, isso daqui é a alíquota do imposto de renda. E quando a gente fala imposto de renda no Brasil, junta a contribuição social, juntinho, fica junta, juntinho. Isso daqui eu vou poder usar aqui no nosso próximo passo. No próximo passo, o que eu justamente vou fazer? Eu vou já fazer uma substituição, ó. Tá vendo? Onde tem VU aqui, eu vou trocar por VT menos a alíquota de imposto vezes o valor da dívida. Então, esse VUT aqui, eu vou transformar da seguinte forma. Ele vai ser aqui, ó. VT menos o Tech Shields vezes DT. Tá certo? Então, este daqui... Eu vou fazer o seguinte, ó. Peguei esse pedaço aqui... Juntei com essa relação aqui, ó. Então, juntei essas duas relações e cheguei nisso daqui. Então, já fiz essa transformação. E aqui eu vou também fazer tudo isso. Eu vou substituir onde tem o VUT. Eu vou substituir por esse VT menos a alíquota de imposto vezes o valor da dívida. Então, aqui eu faço isso vezes KU. Então, já abrindo isso aqui, fica VT vezes KU. Agora pega KU. Menos T vezes DT vezes KU. E aí, continua colocando o resto aqui. Fica ET... Menos ET vezes KU. Menos DT. Menos DT vezes KU. E isso daqui vai ser igual ao menos a alíquota de imposto vezes DT vezes KD, que é esse item aqui. E aí, sobrou isso daqui, ó. O VU eu também vou fazer aquela troca que a gente fez aqui, ó. Essa substituição aqui, eu vou fazer a substituição aqui, o VU mais T. Vai ser mais VT mais 1 menos T vezes D que multiplica T, DT mais 1. Só isso? Só isso? Tem outro KD ali? Não, nessa transformação não tem. Então, e aqui é só continuar escrevendo esse resto. E T mais 1 menos DT mais 1. Então, pronto. Então, só colocar esse daqui. Também saiu deste daqui, só para a gente não perder. Este daqui é este daqui. Pronto. Só para não perder a referência. E aí, é o seguinte. Calma, não subi, só fui pegar a tampinha. Agora, a gente vai fazer alguns ajustes aqui. Olha aqui, ó. Eu tenho uma outra relação que é importante, que é essa aqui, ó. O valor da empresa é igual ao valor da dívida mais o valor do equity. Então, está vendo aqui, ó. Eu tenho VT mais 1. E aqui eu tenho menos DT mais 1, menos DT mais 1. É como se fosse menos VT mais 1. Então, já posso cortar este com este. Então, vou até fazer 2X aqui. Vou cortar assim mesmo. O que mais que eu posso cortar aqui? Eu tenho deste lado. Aqui, ó. Este daqui. Vou colocar dois cortes. Eu vou cortar com este e com este. Beleza. Já diminuiu bem aqui. E agora, é o seguinte. Eu vou rearranjar da seguinte forma. Vou pegar aqui este ET vezes o KE. Eu quero isolar o KE. Então, cadê a nossa tinta aqui? Então, vou pegar aqui o nosso KE. Este daqui, ó. E vou isolá-lo. Vou jogar do outro lado e vou jogar todo este trem aqui para este lado. Então, vai ficar aqui, ó. TD mais 1. Vou jogar para o outro lado aqui, ó. T vezes DT mais 1. Foi para K positivo. Este termo aqui vem para K positivo. Então, mais T vezes DT vezes KD. E aqui, tem alguma coisa que eu posso colocar aqui. Eu posso fazer o seguinte aqui. Deixa eu ver que eu mudo aqui. Não, não vou mudar mais nada, mas por enquanto. Então, eu vou continuar aqui, ó. Menos T vezes DT, que é este termo. Mais VT, o valor da data T vezes KU. Menos o T vezes DT vezes KU, que é este daqui. Depois fica este daqui. Que é menos DT vezes KD. E agora, este equity eu vou mandar para o outro lado. Então, vai ficar equity na data T vezes KE. Porque eu quero isolar o KE. Porque o meu objetivo no final, nessa forma do ramado, é pegar o beta do equity que está aqui e colocar e escrever em função destes daqui. Está ok? Então, este vai ser o nosso truque. Vou fazer o seguinte. Eu quero, eu vou trocar aqui. Só estou tudo em D. Está vendo que tem um monte de D aqui? E eu tenho aqui, eu quero esse V aqui está me perturbando. É isso que está me incomodando. Então, eu vou trocar esse V aqui por ET mais DT. Está certo? Então, eu vou pegar esse VT aqui e vou multiplicar por KU e vou jogar e vou abrir aqui. E já vou juntar algumas coisas. Tem um monte de DT por aqui. Eu vou também colocar aqui, abrir todos eles. Só vou deixar dois amiguinhos fora. Quem são os amiguinhos fora que eu vou deixar? Esse aqui, esse TDT mais 1 que eu vou deixar fora e esse menos TDT. Todos os outros têm alguma taxa multiplicando. Então, beleza. Esses eu quero ficar. Esse daqui, a gente vai estudar parte. Então, não vou embora. Então, deixa eu... Eu vou abrir aqui esse KU e vou rearranjar. Então, abrindo isso daqui, vai ficar ET vezes KU mais DT que multiplica. E aí, eu já vou dar assim. Tem um monte de coisa aqui. Eu já vou colocar em evidência aqui. Que vai ser... É só manipulação, tá, pessoal? Coloca em evidência primeiro o valor da dívida. E aí, vai aparecer um monte de gente aqui no meio. Eu vou rearranjando. Vai aparecer isso daqui. KU menos T menos KD vezes 1 menos T que multiplica isso daqui mais esses termos aqui que eu vou separar. Que eu falei para vocês que eu ia deixar separado. Então, vou colocar aqui o T em evidência. Vai ficar aqui o DT mais 1 menos DT é igual ao valor do equity vezes KE. Tá ok? E aí, é o seguinte. eu vou fazer um pequeno aqui um pequeno quadradinho aqui para a gente discutir aqui a parte que é o seguinte. Eu pego esse D aqui, DT vezes 1 mais KD Então, isso daqui vai ser DT mais DT vezes KD é igual esse fluxo de caixa da dívida na data T mais 1 mais DT mais 1. Tá ok? Então, eu vou pegar essa relação aqui de cima e vou trazer para cá. vou colocar aqui um asterisco para a gente não esquecer de onde está pegando. Então, essa relação essa linha aqui eu estou trazendo para cá eu já estou abrindo aqui o parênteses para ganhar tempo e aí vou rearranjar rearranjando eu vou fazer o seguinte joga para aqui e para cá joga o DT para o outro lado então vai ficar aqui o aqui peraí está aqui DT vezes KD menos o fluxo de caixa aliás o fluxo de caixa da dívida na data T mais 1 é igual ao DT mais 1 o valor da dívida na data mais 1 menos o valor da dívida na data T tá? Então, estou fazendo esse quadrado aqui eu estou fazendo esse quadrado aqui pelo seguinte se eu assumir aqui que por exemplo o KD igual a I esse e a dívida aqui é perpétua como a gente fez então como KD igual a I e a dívida é perpétua e é perpétua então eu tenho que isso vai dar zero tá joia? e esses fluxos aqui são iguais inclusive então meu fluxo de caixa da dívida vai ser só os juros que eu pago como a gente até tinha discutido antes que foi da premissa disso daqui então como isso daqui é zero aqui DT menos T aqui isso daqui é é zero por causa justamente desse quadrinho então veja que esse quadrinho é importante que já nos livrou um baita dor de cabeça aqui tá joia? muito bom nosso próximo passo agora é o seguinte já zerei isso daqui eu tenho o equity aqui e aí eu já posso fazer o seguinte eu vou pegar tudo e dividir pelo pelo equity aqui e vou tirar um menos T aqui da evidência então já vou colocar aqui vou colocar outra cor aqui pra gente não confundir então eu venho pra cá então eu divido aqui por ET tá joia dividindo aqui por ET tem o seguinte que o KE agora vou voltar minha cor aqui original tem que o KE é igual a a KU tá certo que já ET vezes KU e eu divido por ET vai dar KU isso daqui dá KU é que aliás mais DT sobre ET valor da dívida sobre o valor do equity vezes 1 menos T aqui já posso tirar aqui colocar evidência que multiplica KU menos KD tá ok então já avançamos bem aliás é o seguinte é isso daqui é parecido com o resultado da da segunda proposição do Modigliani Miller então a diferença é isso daqui ó vocês tirarem esse daqui ó o efeito justamente do text shield chegamos aqui no mesmo resultado então vocês podem usar isso daí ó algumas vezes muito bem é e aí eu vou fazer o seguinte a supondo CAPM que é válido então qualquer taxa K eu posso escrever como uma taxa de juros de risco mais um certo beta vezes o prêmio de risco de mercado tá ok então esse é o prêmio de risco do mercado tá tô chamando PRM já pra coisa então supondo aqui o CAPM válido o que que eu vou fazer vou jogar aqui onde tem CAE eu vou colocar aqui o nosso bom e velho CAPM então aqui dentro vai ser uma risk free mais o beta vezes o prêmio de risco de mercado esse daqui vai ser risk free mais beta desalavancado vezes o prêmio de risco de mercado e aqui também pra dívida a gente usa isso pro KU faz a mesma coisa pra dívida vai ser um risk free mais o beta da dívida vezes o prêmio de risco de mercado tá ok então faço as substituições onde tem qualquer taxa KU KD KE eu substituo por um CAPM só vai mudar o beta então assim cancelando os CAPMs cancelando desculpe cancelando os risk free de um lado pro outro e dividindo tudo pelo prêmio de risco de mercado pra simplificar tá ok a gente chega no próximo passo nesse próximo passo o que que vai sobrar aqui justamente que o beta é igual ao beta desalavancado mais o valor da dívida sobre o valor do equity vezes 1 menos T vezes o beta U menos o beta da dívida tá certo aqui aí é o seguinte é alguns olham pra cá e falam assim puxa essa é praticamente a fórmula ramada é verdade só que aí alguém vai falar o seguinte mas tem esse beta d aqui o que a gente faz com esse beta d então a gente zera ele como sim o truque justamente é esse é uma premissa na verdade aqui é um pulo do gato não é um pulo muito grande tá pessoal então assumindo o beta da dívida igual a zero e não essa premissa não é muito longe da verdade então normalmente as dívidas corporativas elas tem volatilidade então conforme vai mudando o mercado a taxa de juros e tal o risco da empresa ela vai mudando mas não são mudanças assim muito grandes então os betas das dívidas normalmente em relação a um índice de mercado então contra por exemplo um Ibovespa Standard Poor's 500 o beta de uma dívida fica bem próximo de zero zero vírgula um zero vírgula dois algo assim então essa não é uma premissa tudo bem não é zero então se o seu beta da dívida não for zero você parou aqui beleza então essa é a fórmula para ajustar o beta se o seu beta da dívida não for zero se você assumir que é zero e aí é uma coisa importante quando a gente usa a fórmula do Ramada a gente está assumindo que o beta da dívida é zero então se a gente fizer esse caminho eu vou ter que o beta vou fazer aqui em outra cor que o beta vai ser o beta desalavancado ou unlevered mais aí sobra aqui o beta desalavancado vezes dívida sobre equity que é alavancagem financeira quanto alavancado você está vezes 1 menos alíquota de imposto que é o efeito do TechShield então aqui inclusive eu gosto de olhar isso porque a gente tem duas coisas aqui isso daqui esse primeiro beta mede o risco do negócio e essa segunda parcela é o risco financeiro risco risco financeiro porque ele vem do do fato que a empresa se endividou é o risco da alavancagem financeira tá ok então alavancagem operacional é que tem custo fixo na sua estrutura de custo na sua operação o risco operacional está nesse beta desalavancado o risco financeiro está nesta outra parcela tá ok pensem o seguinte eu tenho uma empresa aqui que ela tem dívida e equity então o risco do negócio está desse lado e o risco financeiro está deste outro lado tá certo um está do lado das operações outro lado está do endividamento e aí finalmente eu posso colocar o beta em evidência então aqui tem a fórmula ramada o beta da ação é o beta desalavancado da empresa vezes um mais a relação dívida sobre equity vezes um menos alíquota de imposto então está aqui essa é a fórmula do ramada como vocês conhecem veja que tem algumas suposições nela não foram poucas aqui durante o caminho a gente fez várias suposições quanto a relação custa da dívida com a taxa de juros que a dívida é rolada o tempo todo que o CPM aqui nesse caso é válido não precisa forçar o CPM foi uma vamos dizer foi um truque que eu usei para chegar mais rápido aqui tá mas o truque que eu usei até porque eu queria achar o beta poderia forçar não precisa forçar muito mas eu poderia colocar um single index model por exemplo aí eu não preciso forçar um CPM eu chego aqui também em betas tá legal então tem tem alguns outros caminhos esse não é o único caminho para você chegar nessa fórmula então tem caminhos e premissas diferentes podem chegar aí e coisas similares e lembrando que essa aqui é a fórmula para quando o beta da dívida for diferente de zero vale quando o beta da dívida for diferente de zero aí você usa essa fórmula aqui tá ok muito bom tá aqui a nossa fórmula do ramada lembrando só uma coisa esse beta aqui esse é o que a gente enxerga esse a gente calcula a gente calcula ou estima por exemplo com aquela fórmula com variância dos retornos da ação com os retornos do mercado sobre a variância dos retornos do mercado tá ok então tem a fórmula do CAPM do beta para chegar nesse daqui o beta desalavancado na verdade a gente não enxerga a gente usa justamente a fórmula do ramado então apesar da gente chegar aqui com o beta aqui eu deveria fazer um caminho contrário eu deveria isolar o beta u porque o que eu não enxergo é o beta eu enxergo esse beta que eu calculo eu consigo estimar com os dados históricos e aí eu uso essa fórmula aqui porque a relação dívida sobre equity eu tenho a alíquota de imposto eu tenho eu uso essa relação para achar o beta desalavancado beta desalavancado é de uma empresa que não tem dívidas então eu pego esse beta desalavancado posso pegar de uma amostra de empresa aí tiro a média tal dessa amostra pondero pelo tamanho porque em finanças também faz a diferença chego nesse beta desalavancado dessa minha amostra e eu plugo na fórmula aqui de volta para estimar o beta de uma empresa por exemplo que não tem ações em bolsa e aí a gente pode fazer outros ajustes aí tá ok? mas aqui de uma forma rápida esses são os passos para a gente chegar e na fórmula do ramada de novo é uma forma que a gente usa muito em valuation seja para ajustar níveis de alavancagem a empresa nas nossas projeções vai diminuir ou aumentar a alavancagem ou a alíquota de imposto que ela vai pagar ou até o beta que vai ser diferente ou quando a gente não tem todos os dados vai usar de outras empresas comparáveis e usar essa fórmula para brincar extrair beta desalavancado e formar novo beta desalavancado e realavancado tá ok? muito bom pessoal essa foi a derivação da fórmula do ramada vocês não precisam decorar não precisam assim ter isso tudo em mente mas é importante ver essa derivação principalmente pelas premissas que são feitas então tem uma série de premissas que a gente fez aqui durante todo esse caminho que impacta na hora de a gente usar a fórmula então quando a gente vai usar essa fórmula a gente tem que estar atento a algumas coisas por exemplo o custo da dívida é igual a taxa de juros se não for a gente vai ter que fazer algum ajuste aqui ah o beta da dívida é zero não então não é essa fórmula é outra que a gente tem que usar tá ok? então essas premissas são importantes para saber qual fórmula usar e usando a fórmula correta a gente vai chegar numa melhor estimação do valor ou seja qual for o uso o custo de capital por exemplo que a gente queira estimar tá bom? até mais é o custo de capital nem pensar das custa não Obrigado.